Como colocar pessoas no seu lugar Esse comissário de bordo estava fazendo a checagem de identidade quando essa pessoa não gostou quando ele usou o prenome que estava no seu documento. O comissário diz que ele não faz as regras, mas sim o governo. Ele então pede um documento oficial para que ele possa decolar. Entretanto as coisas começam a escalar e o comissário perde a cabeça. Felizmente, ou infelizmente, depende do tipo de pessoa que você é, o câmera acalma os ânimos. Ele então explica que ela não pode simplesmente mudar as informações pessoais na hora de comprar o bilhete. Após chamá-lo de frágil, o cara perde a paciência de novo e diz que vai chamar o comandante para tirá-lo do voo. Parece que você está a little frágil e mais masculino que você deve ter que cumprir. Eu estou a ir a ir para o ar-mar-mar-mar-mar-mar-mar. Você está vindo com a ir para o-mar-mar-mar-mar.